O Seu Amor Real O Seu Amor Real Ah, resolvi, vou lutar Embora vejo que é difícil ficar Mas estou com chance Pois sou um craque desse tal de romance Falei aquilo sem saber se vou ficar O doido dela é faixa preta e quer ligar Sou doido nela e sem maldade ou malícia Por causa dela fui parar na polícia Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Tem mais na fila, tem falar ou mais de cem Malando esta mina, disputa lá não vou ver Sou doido nela e sem maldade ou malícia Por causa dela fui parar na polícia Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar O Seu Amor Real O Seu Amor Real Vê se decide com quem vai ficar 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 Vê se decide com quem vai ficar